Música Vai Miguel, baixa Miguel, bora A chuva caiu, o sol brilhou A sermatinha mexeu e acordou Eu vou crescer, eu vou crescer E quando eu estiver, me deixe da manhã assim Eu quero ser a flor mais linda do anjade E quando eu estiver, me deixe da manhã assim Eu quero ser a flor mais linda do anjade Muito lindo, parabéns Obrigado, parabéns Obrigado, parabéns Obrigado, parabéns